Bem amigos do Agrest News, 24 horas, o programa do povo. E na tarde desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, nós estamos aqui na casa do amigo Zé do Jofre. Essa é a rua Major Vicente Ramos, mas por incrível que pareça, tendo em vista o longo tempo que Zé morou aqui nessa rua, criou seus filhos aqui, a rua é mais conhecida popularmente como Rua do Zé do Jofre. E estamos aqui para falar de um amigo de 78 anos, o José Alexandre, mas a população viraulense a conhece como o seu Zé do Jofre. Apesar de tudo, agradeço a Deus, primeiramente, né? E o pessoal que está aqui, e meu pai era um guerreiro muito lutador, e é um cara muito prestativo, nunca se negou nada de ninguém, um cara que fez amizade, nunca deixou intriga, entendeu? Sempre lutador da vida, e deixou uma família muito grande, e foi um cara que só fez fazer favor, né? Fui muito de uma amizade de Giraldo Pociano, que ele é feio e natural daqui, né? Foi candidato de vereador, tudo. Era um cara que ficava de pé, empestava os pneus do carro dele, bateria, tudo, nunca deixou ninguém na mão. O povo sempre procurava ele, e foi um pai meu, que me deixou a profissão, a mim e para os meus irmãos, tenho isso para dizer, e agradeço a todos. Desde os primeiros instantes, que a cidade tomou conhecimento, que Zé do Jofre tinha falecido, todos aqui ficaram entristecidos. Pois Zé do Jofre tinha uma história muito bonita, aqui nessa região. Por ele ser o primeiro mecânico do município, nessa casa dele aqui, durante muito tempo funcionou a oficina. E naquela época, diga-se de passagem, não era a modernidade de hoje. Nós ouvimos bastantes pessoas aqui, que falavam que Zé do Jofre chegava a desmontar uma parte do seu carro para atender um amigo que ele procurava. E paz, meus senhores, naquela época era tudo no improviso. Mas Zé do Jofre, um homem lutador, um guerreiro, ensinou seus filhos, hoje tem filhos mecânicos, os filhos aprenderam a negociar, a trabalhar com o carro, e tudo isso graças ao Zé do Jofre. Com relação ao Zé do Jofre, ele não deixou inimigos, só deixou amizade. Quem procurava ele para consertar um carro, ele realmente desmanchava o carro dele para consertar o carro do amigo. Se tivesse dinheiro, pagava. Se não tivesse, ele também perdoava e mandava voltar novamente. A gente vai ficar com saudade, vamos rezar muito para eles, e a lembrança é muito forte. Zé do Jofre também ensinou a outros moradores aqui de Giraldo Ponciano. São muitos os mecânicos que hoje estão lamentando e falando muito bem do amigo Zé do Jofre pela oportunidade, pela profissão que ele ensinou a tantos. Zé do Jofre é uma pessoa muito ligada à cultura, nas horas vagas ainda brincava de tocar uma sanfona. Zé do Jofre parte e deixa muita saudade entre aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer. E ficando apenas aqui, as boas recordações e as boas lembranças. Zé do Jofre chegou a ser candidato a vereador pelo município de Giraldo Ponciano. Zé do Jofre estava presente nos eventos, era uma pessoa de uma comunicação muito fácil. E por isso que todos estão entristecidos. Zé do Jofre parte, mas ele deixa a nota aí. 28 filhos, eu falei, 28 filhos e mais de 50 netos, bisnetos e uma grande família, todos criados com a orientação do guerreiro Zé do Jofre. E assim foi o aceitamento do amigo Zé do Jofre em Giraldo Ponciano. Essa é mais uma matéria exclusiva com oferecimento da Promorar, construtora e incorporadora, Narayana, o provedor. Giral Pet Shop. Ei, quer comprar uma moto naquele preço facilitado? Procure hoje mesmo, amigo Rogério, na Giral Motos, na Rua do Sol. Planificadora Pão e Cia, fazendo diariamente o melhor pão da cidade. Na hora de emplacar seu carro ou sua moto, evite dor de cabeça, evite burocracia. Fale com o Jaminho, da JR Filho Despachante. Mãe rainha automecânica, a loja do seu carro. Raimundo Pinheiro, o RP de Giral. Ousada e restaurante Grande Rio, na cidade de Trepú. Faça uma visita e seja muito bem atendido. Agora, na hora de proteger o seu carro ou sua moto, fale com o amigo Zé do Braz, da Resgate Proteção Veicular. Com imagens e apoio técnico de Marivaldo Vitor II. Para o Agrest News 24 horas, o programa do povo Marivaldo Vitor aqui e agora.